Ó, agora ela não vai coisar, vou dar o play Ela começa a pedir água e em seguida vai começar a girar o cesto O pressostato linear tá ali Ela começa a rodar o cesto Aí agora é só pra mangueirinha do pressostato Ela dá dois golpes, um pra cada lado e começa a piscar todo o painel, ó Ela tinha dado dois, agora ela só deu um E aí começa a piscar todos os LEDs de nível da água e todos os LEDs do Ecodair Não faço a mínima ideia de qual é o problema dela Já trocamos o pressostato linear que a gente achava que podia ser esse carinha aqui, ó Pressostato linear, não é Achamos que poderia ser essa trava da tampa, trocamos também não é Essa placa de potência aqui não pode ser A única placa que pode ser é a interface, essas dos LEDs Enchi ela no extra baixo, ela nunca que dava o nível Aí eu peguei e abri ela, coloquei essa mangueirinha e assoprei Ela tinha dado dois golpes, um pra cada lado E o painel piscava, agora ela só deu um E já começou a apresentar o defeito E agora ela só deu um E agora ela só deu um